O que o obsessor mais odeia em você? Muito se fala em seres obsessores, muito se fala em encosto, mas eu digo para você que tem uma solução, tem um caminho, tem uma forma muito fácil e muito prática de você se proteger. E é sobre isso e sobre essa importância que eu quero falar com você. Antes de começar esse vídeo, deixa eu te dar um recado rápido. Se você quer saber mais sobre xamanismo, eu estarei ministrando a primeira jornada da Sabedoria Ancestral. Serão quatro aulas lindas, 100% online e 100% gratuita. Se você quer garantir a sua vaga, faça sua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu te vejo lá. Arrou magnífico, que você esteja bem. Aqui o Vitor Hugo. Quando a gente fala em energias obsessivas, nós estamos falando de algo natural no nosso universo. Por quê? Existe uma dualidade. Existe a dualidade, a energia da luz e a energia mais densa, a energia das sombras. Isso faz parte da nossa vida. A pessoa querendo ou não acreditando, ou acreditando, ou não querendo acreditar, não importa. Essa é uma realidade, isso é um fato. Essas energias, elas transitam pela nossa vida. O que nós precisamos fazer é saber lidar com elas. Então eu digo pra você, qual é essa fórmula mágica, qual é essa fórmula de proteção que eu disse que é fácil e simples? Sabe qual é a sua alegria, a sua felicidade. Exatamente isso. A melhor coisa que você pode fazer pra sua autodefesa, pra sua autoproteção, é o seu nível de contentamento, o seu nível de alegria. O obsessor, ele odeia isso. Sabe por quê? Raciocina comigo. Essas energias mais densas, esses seres mais densos, eles precisam se alimentar de vibrações que se igualam a eles. Então quando eles olham, quando eles sentem, quando eles se aproximam de pessoas que têm uma vibração baixa, ou seja, uma pessoa que é muito reclamona, uma pessoa que é muito depressiva, muito pessimista, essas pessoas ficam na frequência dessas energias obsessivas. Então fica aquela alimentação natural e a pessoa não consegue sair daquele processo, você fica preso naquela frequência. O que muda essa frequência, o que pode te tirar dessa situação é o seu nível de contentamento, o seu nível de alegria, o seu nível de felicidade. Por quê? Quando você está nessa vibração de felicidade, de alegria, você está fora da frequência de um ser desse. E quando ele se aproxima de você, o que acontece? Ele só tem duas saídas. Ou ele melhora com a sua alegria, com a sua energia, ou ele se afasta, ou ele foge. Por quê? Porque a sua vibração de alegria, de felicidade, machuca essa energia mais densa, essa energia mais obsessiva. Porque não combina essa vibração. Então, repito, o obsessor tem duas saídas. Ou ele melhora estando perto de você, né? E se ele não quiser isso, ele é obrigado a se afastar, porque não está dando liga, não está dando link. Fica perto de uma pessoa que tem uma motivação elevada, que tem uma alegria estampada no seu peito, que tem uma felicidade. E tudo isso, gente, eu estou falando de seres humanos normais, vamos dizer assim, seres normais naturais. Por quê? Tem muitas pessoas que eu conheço, e você também deve conhecer, que a pessoa tem problemas para resolver, a pessoa tem questões na vida, desafios na vida, mas a pessoa se mantém aonde? Se mantém numa vibração maior. Ela se mantém numa qualidade de um sorriso, na qualidade de um olhar, na qualidade de uma pessoa que está buscando, sabe? A alegria constantemente. E aí essa pessoa, ela consegue se proteger. Ela já tem as questões dela, os desafios da vida. Ela não quer arrumar mais inguiço, vamos dizer assim, para a vida dela. Então ela procura se manter num estágio mais elevado. E isso é possível para todo mundo, inclusive para você, para mim. Não existe nada que possa ser uma objeção nesse comportamento. Por isso, observe-se, fique atento como está o seu processo nesse momento. Você está caindo fácil numa questão assim de tristeza, de lamentação? Como que está a sua ação? Como que está o seu processo no seu dia a dia? A sua conexão com essa grande força criadora, com esse grande espírito maravilhoso? Como que está a sua conexão de gratidão com a Mãe Terra? E a sua alegria de em viver? E a sua alegria de estar aí agora, podendo, sabe, sentir o sabor da vida? Isso tudo é muito inteligente da sua parte se você mantiver essa vibração em alta, tá? Então, eu repito para você. O obsessor odeia a pessoa alegre, a pessoa feliz, a pessoa autoestimada, vamos dizer assim. Por isso, fica essa dica para você, para você estar numa vibração realmente de luz. E com isso, eu peço para você, faça seu comentário aqui sobre esse vídeo, sobre essa questão que eu estou colocando para você. É muito importante para mim ter o seu feedback. Arro! Compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal e eu vejo você. Até mais! Uuuuuh! E aí E aí E aí E aí E aí